Bom, gente, vamos lá. A decisão da Petrobras de não pagar os dividendos extraordinários afugentou os investidores da companhia. Hoje, no único dia, a companhia perdeu, como eu disse, R$ 55 bilhões em valor de mercado. Veja na reportagem do Saulo Tiosi. Na Bolsa de Valores, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras despencaram 10% nesta sexta-feira. A queda acontecia enquanto o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, comemorava o lucro líquido de R$ 124 bilhões em 2023 numa conferência com os investidores. O resultado é o segundo melhor na história da companhia, só perdendo para 2022, impulsionado, na época, pela venda de ativos. A frustração do mercado, no entanto, tem relação com outros números. A decisão da companhia de não distribuir nenhuma parcela dos dividendos extraordinários. Entre os investidores, a expectativa era de que ao menos a metade dos valores excedentes fosse paga, em linha com a proposta da diretoria da Petrobras. Mas a diretoria não tem poder de decisão. No Conselho de Administração, prevaleceram os votos dos conselheiros indicados pelo governo de reter todos os dividendos extraordinários. Com isso, quase R$ 44 bilhões que poderiam ter ido para os investidores ficaram no caixa da empresa, na chamada reserva de capital, levando ainda a uma queda de 66% na distribuição dos dividendos na comparação com 2022, enquanto o lucro líquido caiu bem menos, 33% em relação ao mesmo período. Fontes do governo disseram à CNN que apoiaram a decisão e se referiram aos dividendos pagos anteriormente como astronômicos. Mas analistas veem na mudança de posicionamento da Petrobras uma volta ao passado, com iniciativas fracassadas e que geraram prejuízos bilionários à estatal. Já a Petrobras negou que a cifra reservada será usada para investimentos. E isso que vai ser colocado em reserva é reserva para pagamento de dividendos. Esses números mostram que a gente está no caminho certo. Adriano Pires, se alguém fosse comprar ações da Petrobras na segunda-feira, o que você recomendaria? Olha, tem que ter cuidado, porque agora a Petrobras tem um risco político envolvido no valor da ação. Como empresa, a Petrobras é uma grande petroleira, tem lucros significativos, lucros em linha com as outras empresas grandes de petróleo, tem tudo para dar uma lucratividade excelente esse ano de 2024. Aliás, o ano de 2023 foi muito bom para a Petrobras, as ações cresceram bastante, mas agora parece que em 2024 a gente vai ter outra vez de volta a presença desse risco político. Declarações, atitudes que têm sido tomadas desde janeiro estão fazendo com que o mercado passe a ter uma certa desconfiança da Petrobras, coisa que em 2023 muita gente achava que a Petrobras ia nessa linha que está indo agora em 2024, não foi. Ela não tomou nenhuma atitude que o mercado desagradou o mercado. E agora em 2024 ela está tomando algumas medidas. Você viu no início do ano, o governo Petrobras anunciou o retomado dos investimentos na refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco, que foi um desastre como investimento para a empresa. Anunciou também que quer recomprar a refinaria da Bahia, que foi privatizada no governo anterior. Também está se falando dela voltar a recomprar a Vibra agora, a BR, vai investir em plantas de fertilizantes, energia renovável. Então, o que o investidor está olhando? Olha que a tal disciplina de capital que teve presente na Petrobras desde o governo Temer, parece que está sendo abandonada. Então, ao não pagar o dividendo, por exemplo, o mercado leu isso, que foi uma má alocação de capital que se iniciou agora em 2024. O Taís Herédia, o Adriano fala bastante em custo político, risco político. Dá para dimensionar o tamanho disso? Hoje a gente teve uma ideia dele, né? A companhia perdeu em um único dia 75 bilhões de reais. A última vez que aconteceu uma coisa parecida com essa foi em março de 2021, quando o governo anunciou a saída de Roberto Castelo Branco para a substituição do general Silva e Luna ali com uma demonstração que foi a primeira interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na companhia. Naquele dia, a Petrobras perdeu mais de 60 bilhões, 63 bilhões de reais e as ações caíram mais de 20%. Então, hoje é um revival desse dia em que despenca a confiança e despenca também a expectativa sobre a qualidade da gestão sobre a Petrobras. E aí, aqui nós temos dois tempos aqui separados de análise, Caio. O curtíssimo prazo é esse que está ligado a uma decisão econômico-financeira que tem várias repercussões, como pagar ou não dividendos, porque a Petrobras está dizendo como ela acha que ela tem que remunerar o seu acionista, que é o principal acionista, aquele que mantém a operação e o fluxo de investimentos da companhia. Então, esse de curto prazo está ligado a uma questão específica aqui da conjuntura, uma decisão de curto prazo. Mas tem o de médio e longo prazo, que aí sim, esse é que pode interferir mais nos resultados da companhia, que é na hora que as escolhas que estão sendo feitas agora, como essa pulverização, esse investimento que o Adriano colocou, trouxer resultados. Toda a experiência da Petrobras nos últimos anos mostra que aquilo que ela é boa é em produzir e explorar petróleo. Todos os outros investimentos deram errado. Então, o Jean-Paul Prats vai ter que provar para o investidor ao longo do tempo se dessa vez vai ser diferente de tudo que aconteceu no passado. E o investidor não quer esperar, por isso que foi embora hoje, grande parte dele. O Taís, eu vou chamar agora aqui, se junta a nós, o cientista político e advogado Rafael Favetti, que é presidente da Fato Inteligência Política, fala conosco lá de Brasília, dialoga muito bem com o mercado e muito bem com o universo político em Brasília. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao WW, a CNN Brasil. Qual que é a sua percepção? Como que uma operação dessa, como a de hoje, a consequência da operação, melhor dizendo, com esse derretimento, a perda de R$ 55 bilhões de valor de mercado, cai no mundo político aí em Brasília? Qual que é a leitura que Brasília faz? Eu digo a esplanada, eu digo governo, não digo apenas Palácio do Planalto, eu digo centrão, eu digo base aliada. Qual que é a percepção em relação a isso? Olá a todos, feliz dia das mulheres. É evidente que o mercado da política, que também o mercado, também é um jogo de soma zero, tal qual o mercado financeiro, o mercado da política vai usar essa situação da Petrobras no dia de hoje. É bom lembrar que não é a primeira vez que questões do Palácio do Planalto interferem em quedas absurdas da Petrobras. Só para relembrar, ainda no governo Bolsonaro, acho que todos vão relembrar, quando Bolsonaro disse que iria trocar a presidência da empresa. E a empresa teve um desgaste violento. Em relação ao dia de hoje, não foi muito mais do Palácio do Planalto, mas sim uma tentativa da administração, Jean Paul Prats, de se aproximar, pendular aquilo que Lula tinha dito na campanha. Lula vocalizou no mínimo três vezes na campanha e depois já como presidente da República, no mínimo sete vezes, acerca dos dividendos da Petrobras. Qual é o grande receio, pelo menos dos nossos clientes, que a gente conversa do mercado financeiro? O receio é de interferência, evidentemente. Acho que esse é o grande receio. Não é só e somente só a decisão de reter os dividendos, mas sim o receio do pêndulo da administração, Jean Paul Prats, ir cada vez mais para o mundo da política. Acho que esse é o grande receio que está por trás de boa parte dos investidores. Porém, por outro lado, evidentemente, essa bola estava cantada. Como a gente disse, por várias vezes, o próprio presidente Lula vocalizou a necessidade de duas coisas. A primeira delas, a empresa entrar na transição energética, isto é, apostar um pouco mais na questão de ser uma empresa de energia e deixar de ser apenas uma empresa petroleira, o que tem resistência de diversos acionistas. Essa questão tem divergência, tem resistência de diversos acionistas. E a segunda questão é, evidentemente, como fazer isso com investimentos e pagando menos dividendos. Essa situação também, acho que os acionistas demonstraram, pelo menos boa parte, que não concordou muito por aquilo que a gente disse do receio dos caminhos da Petrobras, do pêndulo, do pêndulo de administração de Jean Paul Prats. Só para relembrar, e todo mundo também sabe, que Jean Paul Prats não é um aliado de primeira hora do Ministério das Minas e Energias. Isto é, há também aí uma disputa política natural, absolutamente natural também, entre quadros da política nacional, que fazem parte, de certa forma, do alinhamento ao governo Lula. O Daniel Ritner, eu já queria introduzir isso, e o Favete já sugere também, esse papel do Jean Paul Prats. Hoje, depois o próprio Jean Paul, o presidente da Petrobras, acabou vocalizando isso, que ele se absteve na hora de tomar uma decisão. Ou seja, aparentemente ficou clara ali uma divergência, que não é uma divergência nova, propriamente, da diretoria barra Jean Paul Prats, barra PT, vamos dizer assim, do Conselho de Administração, que tem o controle do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O que que aconteceu ali, ou melhor, também, o que que essa abstenção do próprio presidente da Petrobras quanto ao rumo desses dividendos, sinaliza para nós todos, para o mercado e para o mundo da política também? Caio, como que foi a posição ali de cada um no Conselho de Administração? O Conselho de Administração da Petrobras é composto por 11 integrantes. Seis são indicados pelo governo, incluindo Jean Paul Prats. Você tem quatro minoritários e um representante dos empregados. Cinco integrantes do Conselho, indicados pelo governo, mais o representante dos empregados votou de uma forma. Os quatro minoritários votaram de outro e Jean Paul Prats se absteve. Aí você pode perguntar, Jean Paul Prats está enfraquecido? Eu diria que se a gente tivesse uma setinha apontando para cima, essa setinha estaria indicando que Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e Rui Costa, na Casa Civil, numa aliança entre os dois, estão ali para cima. E Jean Paul Prats está um pouco mais para baixo. Teve um episódio muito relevante. No próximo mês, a Petrobras deve eleger o seu novo Conselho de Administração e deve renovar os mandatos, pelo menos, desses integrantes do governo. Jean Paul Prats tentou, a todo custo, trocar o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que é indicado pelo ministro de Minas e Energia, é o Pietro Mendes, secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Muito bem, Jean Paul Prats tentou uma aliança com a Luísio Mercadante para indicá-lo, não conseguiu. Tentou uma aliança na Casa Civil para indicar um representante da Casa Civil, Bruno Moretti, não conseguiu. Tentou uma aliança com o Fernando Haddad para indicar a Rafael Dubé, que é assessor especial de Haddad, não conseguiu. Isso nós estamos falando da indicação do governo para o Conselho da Eletrobras. O que predominou? A escolha de Alexandre Silveira em aliança com o Rui Costa. Então, isso mostra, mais uma vez, é um outro capítulo mostrando como Jean Paul Prats está enfraquecido na comparação com seus rivais nessa disputa de poder dentro da Petrobras. Isso já tinha acontecido em alguns outros momentos. Por exemplo, na definição do plano quinquenal da Petrobras, que subiu de 80 bilhões de dólares para 102 bilhões de dólares. Mas aí, a escolha dos investimentos prioritários da Petrobras nos próximos cinco anos teve muito mais a cara do governo em Brasília, do ministro Alexandre Silveira, do que de Jean Paul Prats. Adriano Pires, a sua percepção desse embate político, eu ouço, pelo menos, e nós todos que acompanhamos Petrobras, que o Jean Paul está fraco, que o Jean Paul vai cair. Só que os fatos, pelo menos, ele está lá até hoje. O Daniel coloca alguns episódios, vamos dizer assim, de vitória do Alexandre Silveira, do ministro de Minas e Energia, mas há também ali algumas situações, como aumento ou diminuição do preço do combustível, que o Jean Paul conseguiu também fazer impor a sua percepção. Eu queria te ouvir sobre isso. Você considera, você vê um presidente da Petrobras fragilizado em relação principalmente a esses players que o Daniel coloca? No caso, Rui Costa e principalmente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira? Olha, Caio, eu acho que esse embate do presidente da Petrobras com o ministro de Minas e Energia é natural. Não é a primeira vez que existe esse embate, até porque é uma tradição no Brasil de quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República e não é o ministro de Minas e Energia. A gente teve uma exceção no governo Bolsonaro, quando o Roberto Castelo Branco foi uma indicação do Paulo Guedes, mas foi uma exceção. Sempre no Brasil quem indica o presidente da Petrobras volta a repetir o presidente da República. Então, isso torna natural esses embates entre Ministério e Petrobras que estão acontecendo agora. Agora, eu não acho que o João Paulo está fragilizado. Eu acho que faz parte, outra vez, é natural essa contenda entre os dois para tentar ter espaço político. A gente está falando, afinal de contas, da maior empresa brasileira. Então, todo mundo quer ter uma inserção, mandar na Petrobras. O que me preocupa não é o embate político, o que me preocupa é o uso político da Petrobras. Petrobras aparece em 2024, voltando àquele modo PT de governar a Petrobras. Ou seja, você vai pulverizar investimento, você não vai ficar preocupado tanto com taxa de retorno econômica, vai começar a ficar preocupado com taxa de retorno política, você vai querer satisfazer muito mais o governo do que o acionista. E isso é que preocupa. O governo volta, outra vez, àquele modo de achar que a Petrobras é uma empresa estatal. A Petrobras não é uma empresa estatal, a Petrobras é uma empresa de economia mista. Então, eu acho que se quiser usar a Petrobras para fazer investimentos de pouco retorno, que dê mais retorno político que econômico, aí é aquela massa, deveria fechar o capital da Petrobras. Pode fazer o que quiser com ele. Agora, não pode fazer o dinheiro do acionista, má aplicação. Isso deu problema lá atrás. Deu problemas graves. Lembra do que, outra vez, aconteceu lá na corte americana. Então, isso é que a gente está preocupado. E volte a acontecer esse tipo de questão, pelo que a gente está vendo nesse início de 2024, que está muito, realmente, preocupando. E a Petrobras, com isso, perde outra vez a confiança do mercado. Eu vou pegar aqui, Caio, porque esse ponto do Adriano é muito interessante, que é uma coisa que eu falo há algum tempo, que é essa mania de achar que dá para fazer política pública com dinheiro privado. Pode até ser, mas tem que combinar antes. E essa é uma tentativa recorrente. O Bolsonaro tentou fazer isso, não conseguiu. Lula não só conseguiu, porque ele teve a ajuda do Ricardo Lewandowski, ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os preceitos ali da Lei das Estatais. Então, hoje, o presidente do Conselho da Petrobras jamais seria aceito com o Estatuto passado ou com a Lei das Estatais valendo. Ele é secretário do Ministério de Minas e Energia, ou seja, há um conflito de interesse direto, porque a União é acionista. Portanto, o conselheiro, ele representa exatamente o setor de energia, óleo e gás do governo. Então, há um conflito de interesse direto. Então, essa visão de que, ah, pode fazer porque a Petrobras tem um papel, você pode discutir o papel da Petrobras. Agora, a gestão dela, se quer contar com capital privado, para usar o capital privado para fazer política pública, tem que combinar antes. Agora, oi, Daniel, por favor. Eu só queria jogar uma pergunta aí, principalmente para a Adriana, para a Thaís, para o Rafael, só ter uma ideia aqui do que nós estamos falando. Porque a reserva de remuneração de capital, que levou aos investimentos, aos dividendos menores agora, conforme o balanço divulgado ontem, essa reserva foi aprovada pelo Conselho de Administração em outubro do ano passado. Na reunião do Conselho de Administração em que isso foi aprovado, circulou um documento, que à época eu peguei, dizendo o seguinte, isso não é uma exclusividade da Petrobras. Se a gente pegar as maiores empresas de petróleo do mundo, Chevron, Shell, Exxon, Total, Equinor, o mesmo procedimento existe. Se a gente pegar as 10 maiores empresas de capital aberto, listadas na B3, aqui no Brasil, a reserva de remuneração de capital também existe. Minha pergunta é, estamos falando de alguma coisa muito diferente do que outras empresas fazem? Rafael? Olha, eu concordo bastante com o Daniel e quero até trazer, retrazer a grande preocupação do Adriano, que é o seguinte, vamos repetir os erros do passado, que foram, enfim, evidentemente esclarecidos para toda a nação brasileira e para todo mundo? Eu acho que não, por um motivo simples. Depois do processo da Lava Jato, a Petrobras fez, de certa forma, o dever de casa, ela melhorou bastante a governança, o Mário Spinelli, que é o atual diretor executivo de governança e conformidade, ele é mega respeitado no mundo da governança, no mundo anticorrupção, a Petrobras melhorou bastante a sua capacidade aí de governança e conformidade e, portanto, a gente está um pouco longe, eu acho, especialmente no mundo das normas internas e também, depois do que aconteceu durante anos, o TCU agora em cima, enfim, a gente está um pouco longe desse uso mal versado, vamos dizer assim, das coisas públicas. Então, talvez a grande preocupação do Adriano, e aí ela é correta mesmo, é o uso da Petrobras para a feição de políticas públicas. E aí a gente teria um debate até quase ontológico da existência do lado da função social das empresas mistas. Das empresas públicas, não se tem dúvida, mas também das empresas mistas, há um dispositivo na Constituição que também trabalha esse assunto. Mas aí é um trabalho que eu não me atrevo a navegar por mares tão revoltosos assim em relação a isso. Porém, o Adriano está absolutamente certo, e aí eu puxo até um pouco agora a fala do Daniel, de que a empresa deve sim ser muito clara, muito transparente de quais são os investimentos, o que ela vai fazer, e aí puxando o Daniel, não há nada tão dissonante, pelo menos em números, do que as companhias petroleiras fazem no mundo. Quer dizer, talvez aí o mercado teve uma overreaction do que aconteceu em relação à própria diretoria e o conselho foi dito da Petrobras em relação a segurar um pouco os dividendos para aplicar investimentos. Adriano? Olha, Daniel, eu acho que você tem razão que essa prática existe em qualquer empresa petroleira em outras empresas do Brasil. O problema é que Petrobras é um caso diferente, não é, Daniel? O problema da Petrobras, o que o mercado fica preocupado é que sempre que ela vai investir em setores que não é a exploração e produção do petróleo, ela expore mal o investimento. Então, se ela colocasse, olha, vou fazer uma reserva de investimento, mas vou fazer investimento num setor que a taxa de retorno é XYZ, como as petroleiras todas fazem, aí o mercado não está preocupado. Mas aquela história, o mercado fica preocupado, é como vai ser usado esse dinheiro que não foi pago de dividendo. Está aí que o mercado está dizendo, olha, parece que a Petrobras está abandonando a disciplina de capital. Essa que é a preocupação. Petrobras, eu volto a dizer, não é uma empresa, é uma empresa diferente, é uma empresa onde o governo tem a maioria das ações e até meio assim, eu fico às vezes preocupado que está voltando daquela história no Brasil, de que dar lucro não é bom, a Petrobras dá lucro, pagar dividendo não é bom. Quem é o grande beneficiado do dividendo alto é o governo, porque é uma ação de majoritário. Está entendendo? Então, essa que é a questão. Agora, outra vez, como o Rafael falou, aqui a gente não está discutindo se volta a corrupção ou não, também acho que não é isso. A questão não é essa, a ação hoje não caiu por causa disso. A ação caiu hoje com a preocupação, volto a dizer, da onde vai ser colocado esse dinheiro que não foi pago pelo dividendo. Por quê? Por que está preocupado? Porque desde janeiro o que aconteceu? Retomada de Abreu Lima, o mercado fica preocupado, vai botar dinheiro outra vez na Abreu Lima, recompra da refinaria da Bahia. Faz sentido recomprar uma refinaria, já que ela tem 70, 80% do refino brasileiro, para que ter 100% do refino? Vai fazer planta de fertilizante, que não é o business dela. Vai entrar em energia renovável, que energia renovável vai ser essa? Agora, sempre que ela fizer isso, ela tem que mostrar para o acionista qual é a taxa de retorno. Essa que é a questão. Então, a gente sabe que o modelo de pulverizar investimento com Petrobras não deu certo, não deu certo. Então, por que agora daria? Eu acho complicado. Eu vou querer falar mais disso, mas eu vou ter que esperar o intervalo, não é, Cajun? Eu estou aqui me segurando.